Renata Costa, hoje estreando no Cantinho de Artesanato do Mulher.com, trazendo um passo a passo em biscuit. Vamos finalizar a nossa bonequinha, a saboneteira, Rê? Vamos lá. Vamos pegar uma outra massinha da cor pele e vamos sempre ter a base da medida da bolinha de 25 milímetros, né? Aí a gente vai tirar dessa bolinha uma bolinha um pouquinho maior. Uma um pouquinho menor. E assim a gente vai diminuindo, Tati, porque isso aqui vai ser os dedinhos do nosso pezinho. Seria os dedinhos. Um pouquinho menor. Feito isso, o que sobra, a gente vai fazer o nosso pezinho. Então, o nosso pezinho, a gente vai fazer a base de uma coxinha. Essa parte maior, a gente deixa pra frente, tá? Faz a curvinha do pé. Aí a gente vem aqui e coloca os dedinhos. Quando a gente fizer os dois pezinho, Tati, a gente já pega aquele palitinho que a gente fez primeiramente, tá? E a gente vai fixar ele. Pra gente poder chegar, já fixa no pauzinho, no pé e no corpo. Tá? Se feito os dois. Pra gente já ter esse resultado aqui. Deixa eu pegar um que já tá mais avançado, tá? Aí a gente vai fazer o chinelinho dela. O chinelinho também, a gente tira a base aqui da bolinha. Tira um pouquinho pra poder fazer a correinha do nosso chinelo. É bacana, porque tudo como base você usa a bolinha de um pouco, né? Isso. É pra ter... Aí varia muito, Tati, porque depende. A gente pode estar fazendo essa boneca num frasco maior, né? É que esse frasco, então, o tamanho ideal seria esse. Mas a gente pode fazer ele num frasco maior, então aí você vai aumentando, né? a sua boneca. A gente faz sempre uma coxinha, tá? De aproximadamente dois dedos. Colocando. A gente vai achatar e fazer a curvinha do pé. Tá? Aí a gente pega um pinguinho de cola. Colocamos aqui, ó, no dedinho. Tá? Abrimos aqui. Levamos lá atrás. Embaixo, no solado do pé. Tá? E aqui, a gente passa mais um pouquinho de cola. Tá? Colocamos aqui. Colocamos aqui. Opa! Colocamos aqui. E fazemos uma marcaçãozinha pra ficar mais engraçadinho. Tá? Feito isso, a gente vai ter... Pegar uma mais avançada aqui. A gente vai chegar aqui. os olhinhos, Tati. Dá tempo. Dá, pode fazer. Dá tempo sim, Renata. Nós temos ali quatro minutinhos. Pronto. Antes de finalizar o programa desta sexta-feira, a gente vai ensinar os truques do rostinho pra deixar a nossa bonequinha, essa boneteira com essa aparência, né? Saudável. Isso. Uma peça delicada. Dica de presente. Isso. Então, o rolinho, Tati, a gente vai pegar uma... um marcador de olhos, né? Então, a gente pega o número maior da pó e fazemos duas marcaçõezinhas, tá? Aí, a gente pega a tinta na cor marrom. Fizemos com a maior. Aí, agora, a gente vai fazer com a menor. Pronto. Tem que esperar secar um pouquinho, Tati, pras bolinhas ficarem mais perfeitas. Enquanto a gente deixa secar esse, eu vou pedir pra os meninos mostrarem essa peça pronta. Isso. Porque mesmo que a gente não faça, ó lá, a gente tem a bolinha branca, sobre a branca, uma menor marronzinha, sobre a menor marronzinha, uma ainda menor pretinha, e aí, sobre a bolinha preta, dois pinguinhos. Pra dar luz ao olhar, né? Do branquinho, ó lá. Então, é o branco, o marrom, o preto e dois pinguinhos. Do branquinho. Isso. Eu vi que a bochechinha ali tá rosadinha. Isso. A gente usa... O que você usou, Renata? Eu uso, na verdade, Tati, uma maquiagem comum. Ah, legal. É, daí a gente pega e passa um pouquinho. E pinta a bochechinha dela. Tá? Pra finalizar, vamos ensinar a roupinha? Vamos lá. E a graça da toalha na cabeça, gente? O vivo aí das peças, ó lá. Vamos lá. Então, a gente vai pegar, Tati, uma toalha, a gente corta dois pedaços, aproximadamente de 12, 12 por 12 centímetros, tá? Do corpo, o que a gente faz? A gente vai colocar um pouquinho de cola. É a toalha de rosto que você cortou? É tecido a toalhado, na verdade, Tati. Tecido a toalhado. Isso. Aí a gente coloca aqui e cola, tá? Pra cabeça, do mesmo jeito. A gente coloca um pouquinho de cola aqui. Aí a da cabeça, a gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade. Coloca, leva pra lá. pra cá. Aí o truque de cima é você pingar um pouquinho de cola, aí você leva uma, uma parte. Outro pinguinho de cola, traz a segunda, a segunda parte. Tá? segunda parte e enrola. A gente pinga o pingo atrás, enrola, enrola e leva. Pressiona pra cola ficar. Aí a gente faz os cílios dela. A gente faz uma sobrancelha. E agora a gente coloca o tubo e fazemos os braços dela. O braço tem sempre que já finalizar no tubo de com frasco com sabonete líquido. Vamos fazer só um bracinho? Nosso tempo acabou, Renata, mas aí a gente monta. Certo. Então você vai fazer aqui, puxa a mãozinha, tá? Corta, faz um dedo, passa um pouquinho de cola, ficou um pouquinho maior, Tati, desculpa a inexperiência. Não, não tem problema, é só pra gente ver mesmo a montagem, olha lá. Aí você vai colocar aqui, coloca o outro braço e abraça pra ela poder ficar assim. Que daí põe uma mãozinha sobre a outra. Isso. Foi colado nas laterais, olha lá, gente. E põe o sabonete líquido no frasco. Os contatos da Renata Costa estão no vídeo, tem o telefone, tem o e-mail, atenção para o telefone 011, 4021-9754. 4021-9754.